Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Hoje eu vou mostrar pra vocês, nesse pedacinho de etamine, como que eu faço os cantos no vagonite, tá? Então, vou fazer aqui um motivo aleatório. Vou pegar aqui. Então, fiz esse motivo, agora eu vou fazer a virada. Pra virar, eu vou pegar essa carreirinha aqui, ó, do lado. Na mesma carreira, essa linha que está na horizontal, essa traminha na horizontal. Vou virar aqui o tecido. Seis. Agora, eu vou fazer a próxima viradinha. Então, aqui é que a gente tem que começar a prestar atenção. Olha. Você tá vendo aqui, essa primeira carreirinha aqui? Tem a carreira que a gente passou a linha e a próxima. Essa aqui de cima, o que acontece? Eu passo a linha embaixo da trama, certo? Então, vamos voltar aqui pro nosso. Se eu virar aqui, nessa primeira carreirinha, eu vou passar a linha por cima da trama. E vai dar errado. Então, eu tenho que virar aqui, ó. Nessa carreira, que daí fica por baixo da trama e por baixo da trama. Tá vendo? Por baixo da trama e por baixo da trama. Na primeira carreira. Aqui, eu faço... O meu motivo. E vou fazer aqui, novamente, a virada. Onde que eu vou olhar? Aqui. Aqui, então, ó. Temos a linha. Na carreira de cima, eu passo a minha linha por cima. Aqui, é a mesma coisa. Eu tenho que passar por cima. Se eu passar nesta aqui, eu vou passar por baixo. Então, eu tenho que pegar esta trama e a próxima. Passando por cima, ó. Tá vendo aqui? Tá por cima. Aqui também. Por cima. Então, aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, vamos fazer a próxima virada. Aqui está... Ó, a mesma carreirinha, tá vendo? Aqui está a minha linha. O que que eu tenho que ver? Nesse cantinho aqui. Sempre no cantinho anterior. Passei aqui a trama por... Por cima da linha. Então, a trama está aqui. E a linha está por baixo. O que que eu faço aqui? Passo a linha por baixo da trama. Nesse caso, ficou fácil, porque eu já me encontro aqui com a mesma carreirinha, né? Mas, olha. Fica assim. Então, você sempre, na virada, você sempre olha a anterior na mesma carreira. Pra você ver se tá na mesma direção. Se você for comparar, vamos comparar aqui. Aqui, eu passei a linha por baixo. Ando com a minha agulha. E aqui, ó, eu passei por baixo também. Então, tá certo. Tá? O motivo também, ó. O motivo tá nessa carreira. Se eu seguir reto, aqui também está na mesma carreira. Sempre você tem que conferir. Tá? Então... Fazendo os cantos no vagonite, fica assim. Agora, eu vou mostrar um acabamento. Nesse tecido etamine com o ponto vagonite. Essa linha aqui. E esta. Tá vendo? Uma tá aqui pra baixo, uma pra cima. O que que eu faço? Eu viro assim. Coloco um pinguinho de cola. E depois... De 24 horas, você chega aqui e corta. Bem rente. Essa cola aqui, T6000. Ela é muito boa pra colar a linha. Tá? Com essa tampinha aqui, com essa pontinha, você segura aqui, dá uma coladinha. E... E... Depois de 24 horas, você corta a linha bem rente. Tá? Essa técnica, eu aprendi no canal Linhas de Amor, da Evelyn Bueno. Eu gosto muito de fazer essa técnica, porque fica um trabalho bem limpo. Tá bom? Agora, eu vou mostrar uma outra virada com o ponto eslavo. Aquele em que a gente caminha pelo verso também. Tá? Então, eu começo por baixo. O ponto eslavo, eu vou passar por baixo da trama. Tá? Olha, ele fica com o verso. Tá? Tá? E aí E aí Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, eu vou fazer a primeira virada, fiz o último pontinho, passei pelo avesso, voltei, e agora eu vou dar continuidade aqui, onde a linha está. Faço um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, volta um. Faço aqui o pontinho. Um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, eu vou virar. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que comparar com este lado aqui. Nessa carreira aqui, logo acima da onde eu passei a linha, a minha linha tá passando por baixo da trama. Certo? Se eu virar aqui, a minha linha vai passar por cima. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não posso sair com a linha aqui. Eu tenho que fazer o último pontinho. E sair com a linha neste furinho. E daí, eu dou continuidade. Ó. Tá vendo que aqui fica igual? Aqui fica vazado, aqui com linha. Aqui sem linha, aqui com linha. Mesma coisa aqui, ó. Sem linha, com linha. Sem linha, com linha. Tá? Tem que ser igual. Vamos fazer a próxima curvinha agora. Um, dois. Quatro. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E você viu que eu já saí com a linha lá, mas eu não tenho certeza. Beleza? Vamos ver. Eu vou comparar com aqui. Essa primeira carreira, a linha eu passo por cima. Se eu virar aqui, vai dar certo. Eu vou passar por cima. Então, beleza. Viro aqui, então. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Dois. Dois. Quatro. Olha. Vou sair com a linha pra frente, só pra mostrar pra vocês. Como que a gente faz? Aqui, eu passei a linha por baixo. Se eu virar aqui, além de passar por cima, eu vou desencontrar com esta. Então, tá errado. Então, eu desço. E saio com a agulha. Aqui. E finalizo. Descendo a linha. E agora... Para fazer o acabamento. Coloco... Um pingo de cola. Pego... Pego as minhas duas linhas e cruzo. Fazendo com que ela seque, assim. Depois que ela secar... Eu venho com a tesoura. Eu venho com a tesoura e dou um cortezinho bem rente. E ela vai ficar coladinha e sem muito nó, sem ficar feio atrás. Tá certo? Tá certo? Olha só. O verso do vagonite e o verso do eslavo. E aqui a frente. Aqui a gente... Finaliza na frente. E esse a gente finaliza por trás. Tá bom? E o canto é igual nos dois. Sempre observando. Tá bom? Se vocês gostaram, curtam, comentem. Compartilhem. Inscrevam-se no canal. Obrigado por assistir. E até a próxima. Tchau, tchau.